Olá, eu sou o João Jorge e na dica no toque de hoje eu quero falar pra você assim sobre interdimensionais, né? Os extraterrestres. Quem são esses ETs? Existe vida em outro planeta? Existe vida fora do planeta Terra? Pois bem, é uma coisa bastante esquisita essa coisa de dizer se existe vida fora do nosso planeta Terra. Presta atenção numa coisa, planeta Terra aqui girando em torno do Sol, uma estrelinha no meio de bilhões de estrelas, que é a nossa Via Láctea. Meu Sol é uma estrelinha pequena da Via Láctea. A Via Láctea é uma, uma galáxia entre bilhões de galáxias do nosso chamado universo e a física quântica ainda vem, né, começar com umas ideias de que esse universo é um universo paralelo, existente a outros milhares, bilhares de universos paralelos. Então, ó, já começou, ó, mas vamos supor que a física quântica esteja totalmente retardada e esse papo quântico não tenha nada a ver. Hoje, os telescópios já percebem bilhões, eu falei bilhões de galáxias, bilhões de galáxias. A nossa é uma das bilhares de galáxias do universo e não é das maiores, tá? É uma galáxia aí, mediana. Nessa galáxia, o Sol, que é uma estrelinha, não é das, é uma estrela anã, é uma estrela de quinta grandeza. O Sol é uma estrela pequena e tá lá na beiradinha da Via Láctea e a nossa terra, que nós chamamos, o nosso planeta, gira em torno desse Sol. Então, deu pra ter mais ou menos uma dimensão, né, e nós aqui pisados nesse planeta, aqui girando em torno do Sol. Deu pra ter uma dimensão, então, né, da nossa casa, da nossa morada, sem maiores delírios quânticos, tá? Ah, tô falando do que tá comprovado aí pelos telescópios. Agora, uma pergunta. Você acha, criatura, que o criador de tudo isso, seja lá Deus, o nome que quiser dar, fez esse monte de coisas pra ter vida só nesse pedacinho? chamado Terra, de todo o universo, né? Seria um ser meio desparafusado, né? Um Deus que não entende absolutamente nada de custo-benefício. Cria um emaranhado de estrelas, de não sei o quê, infinito, que a gente não consegue nem enxergar e coloca a vida, tá tocando o meu celular, eu não vou atender, eu vou continuar aqui, tá? Um emaranhado de estrelas e de coisas pra pôr vida só aqui no planeta Terra, né? Não combina com essa coisa chamada Deus, criação. Tá me entendendo? Não combina, não tem a ver. Então, por aí, a gente já começa a intuir que existem outras formas de vida, existem outras maneiras que não a que nós conhecemos e chamamos de vida. Existem formas que vivem em outras esferas de consciência. Hoje, a física quântica já mostra que existem planos astrais, planos quânticos, que a gente nem enxerga, que a gente nem percebe com os nossos sentidos. Então, eu espero ter respondido hoje nessa dica. Existe extraterrestre? Existe ET? Olha, eu não sei se existe com aquelas cabeçona grande, eu não sei se eles são do mal e querem dominar o planeta Terra, eu não sei se eles andam em disco voador ou se eles somem e desaparecem, isso eu não sei. Quer dizer, tenho lá os meus pitacos e os meus estudos que eu vou falar num outro vídeo, mas que existe vida fora daqui do nosso planeta, isso com certeza existe, tá bom? Um grande abraço, fica com você aí. Acho que você achar, porque no fundo você é a lei, tá? Se você sentir que o que eu disse fez sentido aí dentro e tuim, mexeu alguma luzinha, bora, segue. Se você achar que não tem nada a ver o que eu disse, tuim, do mesmo jeito, você é a lei. Eu não tô aqui pra te dizer o que é certo e o que é errado, eu tô aqui pra dizer pra você, segue você, criatura. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. e clica em algum canto aqui, curte o nosso canal, sabe? Faz alguma coisa aí pra se participar, de entrar na nossa lista VIP pra receber mais desse conteúdo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Gratidão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.